O tema da semana na coluna Giro Business, a indústria de brinquedos. E o nosso entrevistado, sócio e presidente da Brinquedos Estrela, Carlos Chiuquian. Chiuquian, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, um prazer muito grande estar aqui novamente, um prazer estar com você e com seus assinantes. Chiuquian, para que a gente possa falar sobre a indústria, sobre as tendências desse setor, eu queria primeiro chamar a reportagem que conta a história dos brinquedos, como eles surgiram. Vamos assistir a essa reportagem e após a gente discute a respeito. Os brinquedos surgiram com o desenvolvimento da sociedade como ferramentas usadas pelo homem em sua relação com o mundo ao redor. Refletindo a lógica, o desenvolvimento do raciocínio e o que o indivíduo entendia do ambiente do qual fazia parte, eles eram frutos do que se compreendia, da natureza e da sua interação com ela. Um dos brinquedos mais antigos é a bola, feita de fibra de bambu no Japão, há 6.500 anos. Na China, ela era confeccionada com pelos de animais e, em Roma, com tiras de couro, penas de asas e até bexiga de boi. Também as bonecas datam de longa época. No antigo Egito, elas eram feitas de madeira banhada na argila, com forma de espátula e cabelos de verdade. Com objetivos comerciais, a fabricação de bonecas começou na Alemanha e em Paris, por volta do século XV, produzida de terracota, madeira e alabastro. Tio Kian, podendo assistir e conhecer mais da história dos brinquedos, podemos afirmar que, além da missão de divertir, eles têm também como objetivo promover o desenvolvimento social, racional e de coordenação? Com certeza, Sérgio. Essa é uma grande preocupação que nós temos na Estrela. Na Estrela, nós não gostamos de ter brinquedos contemplativos. A criança tem que interagir, porque é exatamente através dessa interação que ele contribui para esses desenvolvimentos que você está falando. Principalmente desenvolvimento motor, raciocínio, habilidades matemáticas, memória, além da sociabilidade, porque, por exemplo, quando você pega uma linha de jogos, você tem, as crianças têm aprendendo as regras, a saber ganhar, a saber perder. Então, isso é muito importante e cada vez mais pedagogos, psicólogos percebem a importância do brincar e do brinquedo. Agora, tio Kian, tem um ponto bastante importante, falando de tendências, que são os brinquedos para a terceira idade. Eu não queria deixar de mencionar este ponto, dada a relevância desse setor e essas missões que a gente vem tratando, que vão além do entretenimento puro. Então, Sérgio, esse é um projeto que nós temos um orgulho muito grande, praticamente começou com a Estrela. Exatamente quando nós estamos comemorando os nossos 70 anos, nós nos damos conta que, puxa, tem tantos consumidores que eram crianças há tantos anos atrás e que hoje são adultos já entrando na terceira idade. Então, nós desenvolvemos uma linha de produtos para a terceira idade que foca o trabalho da mentalidade. Então, são exercícios de memória, concentração visual, concentração e foco lateral e são exercícios que têm um apoio de um comitê científico que buscam, se repetidos várias vezes, minimizar doenças como o mal de Alzheimer. Realmente um tema bastante relevante e que eu fico feliz de promover aqui no Giro Business, porque não são todos assinantes do canal que têm ou tinham ciência deste fato. Tio Kian, falando mais de tendências, como a revolução digital vem influenciando esse setor? Hoje as crianças já nasceram no mundo digital. Então, para uma empresa é muito importante incorporar esta tendência nos seus produtos clássicos e, além disso, cruzar alguns limites. Então, nós criamos a nossa estrela digital, onde nós pegamos todos os nossos jogos, que são líderes de mercado na plataforma normal e adaptamos para serem jogados em tablets, iPhones, são multiplataforma, multiuso e, com isso, você dá uma outra funcionabilidade para os jogos. Sempre lembrando que o mundo digital, ele atravessa fronteiras. No mundo digital, eu posso estar jogando contra alguém que está nos Estados Unidos ou na Europa e jogar simultaneamente. E, além disso, o mundo digital para nós é importante porque ele traz de volta o adulto jovem, que ele já deixou de brincar com o brinquedo e que agora, através da nossa coleção de produtos tradicionais, em que, por exemplo, produtos como o Detetive, que tem aplicativos que baixam dicas de quem estava no crime, banco imobiliário, são formas de você atrair a criança. Que legal, Tio Kian, fico feliz de tê-lo aqui no Juro Business e, nessa ocasião, podemos falar sobre a indústria de brinquedos. Um tema feliz e, ao mesmo tempo, tão construtivo. Na nossa companhia, Carlos Tio Kian, sócio e presidente da Estrela. O tema, a indústria de brinquedos.